A gente volta agora com Beatriz Manfredini, porque o falso entregador que matou um jovem na região do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, foi preso e está chegando neste momento ao DEIQ. A gente acompanha aí. Beatriz está nos ouvindo. Beatriz. Ele pediu para você não matar. Estou ouvindo aqui, Cláudia. A gente está acompanhando a chegada de Axel Gabriel agora neste momento. Ele não quer falar com a imprensa. Está entrando mudo aqui no DEIQ, na zona norte de São Paulo, cabeça baixa. Ele se entregou para a polícia depois de um acordo feito na manhã de hoje. Segura, segura, segura. A gente tinha acabado de dar a informação que ele estava sendo procurado e agora ele se entrega à polícia. A gente ouviu agora há pouco a advogada dele falando de Axel Gabriel de Holanda, ele que se entregou. Então agora, 1h20 mais ou menos da tarde, ela disse que foi um acordo dela, de Axel também, com os policiais e disse que ele vai confessar o crime. Diz que ele não se lembra de nada do que aconteceu, que foi isso que ele disse para a advogada, mas que vai então fazer a confissão de que matou o Renan Silva Loureiro de 21 anos. A gente passou a manhã toda aqui no DEIQ, e o que aconteceu foi que por volta das 5 horas da manhã, eles tinham marcado então esse encontro de Axel com a advogada. Axel acabou não comparecendo, mas nas negociações seguiram também com a família ali tentando intervir ao longo da manhã. E agora então, a gente viu ele chegando aqui nas viaturas e entrando então aqui no DEIQ, acompanhado, é claro, dos policiais e da advogada. Os próximos passos então é que ele será ouvido e de acordo com a advogada fará a confissão. Só retomando rapidamente então, o crime foi na segunda-feira que aconteceu, né, que Axel chegou disfarçado ali de entregador de aplicativo. abordou o Renan e a namorada que voltavam para casa no Jabaquara e acabou atirando então em Renan. Renan faleceu. Cláudia.